RKA4JV Bem-vindo à apresentação sobre equações lineares do quarto grau. Vamos começar a resolver alguns problemas. Digamos que eu tenha a situação... Vamos resolver alguns problemas. Se eu disser que 3 sobre x é igual a 5, o que queremos fazer? Esse problema é um pouco incomum em comparação a tudo que já vimos, porque aqui, em vez de x no numerador, nós temos, na verdade, x no denominador. Pessoalmente, eu não gosto de ter x em meus denominadores, por isso quero tirá-lo do denominador e colocá-lo em um numerador, ou, pelo menos, tirá-lo do denominador assim que possível. Uma maneira de tirar um número do denominador é se multiplicarmos os dois lados dessa equação por x. Verá que, no lado esquerdo da equação, esses dois x se cancelam. E, no lado direito, você só tem 5 vezes x. Portanto, isso é igual a... os dois x se cancelam e você terá 3 é igual a 5x. Assim, também podemos escrever que 5x é igual a 3. A gente pode pensar nisso de duas formas. Podemos apenas multiplicar os dois lados por 1 quinto, ou podemos fazer isso dividindo por 5. Se a gente multiplicar os dois lados por 1 quinto, o lado esquerdo fica x, e o lado direito, 3 vezes 1 quinto é igual a 3 quintos. O que fizemos aqui? É igual, na verdade, se transformou numa equação de segundo grau, ou melhor, primeiro grau, muito rápido. Tudo que tínhamos que fazer era multiplicar os dois lados dessa equação por x, e tiramos o x do denominador. Vamos resolver outro. Vamos fazer, digamos, x mais 2 sobre x mais 1 é igual a, sei lá, 7. Aqui, em vez de termos apenas um x no denominador, temos x mais 1 no denominador, mas vamos fazer da mesma forma. Para tirar esse x mais 1 do denominador, multiplicamos os dois lados dessa equação vezes x mais 1 sobre 1, vezes esse lado. Como fizemos no lado esquerdo, também temos que fazer no lado direito. Isso dá 7 sobre 1 vezes x mais 1 sobre 1. No lado esquerdo, x mais 1 é cancelado e fica com x mais 2 sobre 1, mas podemos simplesmente ignorar 1. E isso é igual a 7 vezes x mais 1. E isso é a mesma coisa que x mais 2. E lembre-se, é 7 vezes tudo, x mais 1. A gente tem que usar a propriedade distributiva e isso é igual a 7x mais 7. Agora, tudo o que fazemos é, digamos, vamos colocar todos os x em um dos lados da equação e vamos colocar todos os termos constantes, como 2 e 7 do outro lado da equação. Vou colocar os x do lado esquerdo. Vamos trazer esse 7x para a esquerda e podemos fazer isso subtraindo 7x dos dois lados. menos 7x mais isso tudo. E tudo desse lado, menos 7x. Do lado direito, esses dois 7x se cancelam. E do lado esquerdo, menos 7x mais x. bom, isso é menos 6x mais 2 é igual a... e na direita, tudo o que nos resta é 7. Agora, só temos que nos livrar desses dois e podemos fazer isso subtraindo 2 dos dois lados. ficamos com menos 6x é igual a 5. Agora, é uma equação do primeiro grau. Só temos que multiplicar os dois lados vezes o mesmo número do coeficiente no lado esquerdo. E o coeficiente é menos 6. Multiplicamos os dois lados da equação por menos 1 sexto. Menos 1 sexto. O lado esquerdo, menos 1 sexto vezes menos 6 é igual a 1. Temos que x é igual a 5 vezes menos 1 sexto. Isso dá menos 5 sextos. E pronto! Se quiser verificar, pode simplesmente pegar esse x, que é igual a menos 5 sextos, e colocá-lo novamente na equação original para confirmar que ele funciona. Vamos a outro. Eu estou inventando esse, por isso eu peço desculpas. Deixa eu pensar. 3 sobre x mais 5 é igual a 8 sobre x mais 2. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Apesar de agora termos duas expressões, queremos tirar os denominadores. Queremos tirar x mais 5 e queremos tirar esse x mais 2. Vamos fazer o x mais 5 primeiro. Assim como fizemos antes, multiplicamos os dois lados da equação por x mais 5. Você pode dizer x mais 5 sobre 1 vezes x mais 5 sobre 1. No lado esquerdo, são cancelados. Ficamos com 3 é igual a 8 vezes x mais 5. Tudo isso sobre x mais 2. Agora em cima, só para simplificar, a gente vai multiplicar mais uma vez o 8 vezes a expressão inteira. Fica 8x mais 40 sobre x mais 2. Agora queremos nos livrar desse x mais 2. Então, podemos fazer da mesma forma. Podemos multiplicar os dois lados dessa equação por x mais 2 sobre 1. x mais 2. Poderíamos apenas dizer que estamos multiplicando os dois lados por x mais 2. O 1 é meio desnecessário. Então, o lado esquerdo fica 3x mais 6. Lembre-se, sempre distribua 3 vezes, porque está multiplicando vezes a expressão inteira. x mais 2. E no lado direito, bom, esse x mais 2 e esse x mais 2 se cancelam. Ficamos com 8x mais 40. E agora é uma equação de primeiro grau. Se subtrairmos 8x dos dois lados, menos 8x mais... acho que estou ficando sem espaço. menos 8x. Bom, no lado direito, os 8x se cancelam. No lado esquerdo, temos menos 5x mais 6. É igual... no lado direito, tudo que nos resta é 40. Agora, podemos subtrair 6 dos dois lados dessa equação. Deixa eu escrever aqui. Menos 6 mais o resto aqui e menos 6 aqui. Agora, eu espero não perder tentando chegar até aqui. Mas, se a gente subtrair menos 6 dos dois lados, no lado esquerdo, ficamos apenas com menos 5x igual... e, na direita, teremos 34. Agora, é uma equação do primeiro grau. Simplesmente, multiplicamos os dois lados vezes menos 1 quinto... vezes menos 1 quinto. No lado esquerdo, temos x. E, no lado direito, temos menos 34 quintos. A menos que eu tenha cometido algum erro, eu acho que está certo. E acho que, se entender o que fizemos aqui, está pronto para resolver equações fracionárias do primeiro grau. Divirta-se!